Falta em cima da lenda Marcos Piu Piu Perigosa Cláudio orienta a formação da barreira E o goleiro improvisado é André Bebel O passo da horária foi descansar Vai pintar a sapatada do Tonhão Pode ser ensaiado Ensaiado na entrada da área Piu Piu ajeitou, limpou, me chama para o abraço Bate no Guilherme Show Alexandre Besteca trabalha para Ricardo Gostosão Para Júnior Baiano que toca para Alexandre Que cruza direito pelo lado de fundo Tiros de meta para André Bebel Que é bom goleiro também, mesmo improvisado Ele já está com a bola na mão Bota para Guilherme Show No campo de defesa 0x0 no marcador Carlos Henrique toca para Sapinho Sapinho recebe na direita, fortemente marcado O time de Lananjo marca muito bem Recuperou, Piu Piu Dominou, balançou Bola no final Além da Marcos Piu Piu faz 1x0 Vai pedir música Dois gol Marco Rogério Gol novamente do time de laranja É, o time de laranja trabalhou bem a bola Desde sua defesa ao ataque E jogadores qualificados Sabem sair jogando E na cara do gol não tem como perder 1x0 o time de laranja Prevalece a experiência Prevalece a experiência Já estão com o placar em vantagem Já abriu o marcador E o time de verde e limão Que está na sofrência Tem a falta cobrada para Carlos Henrique Ricardo Gostuzão Toca de cabeça Toca para Cobrinha Que tenta dar de canhar Carlos Henrique recupera Toca para Sapinho Garrejo do parque E bota para Ricardo cortar Recupera o Sapinho Bate, bate Toca Guilherme Vai Guilherme Bate para fora Tiro de meta para o time de laranja Marco Rogério Jogada bem trabalhada Mas a bola foi para fora Marco Rogério Marco Rogério tem Assim, a bola foi para fora agora Na finalização Do Guilherme Do Guilherme Do jogador de verde Foi uma boa finalização Mas infelizmente foi para fora Da meta do goleiro César na bola agora Para sair jogando Para dar reinício ao jogo Lá vai César Bota para Esmel O Júnior Baiano O jogo já está de noite Esmel lança para o campo de ataque Piu Piu dominou Ah, chance Bebel defende Esmel Piu Piu Dominou A jogada De cabeça Mas o Alexandre preferiu Dar um coxa Na bola é tiro de meta Para Bebel Bebel já trabalha No campo de defesa Com o Júnior Santos O Júnior Santos Recupera Bebel A bola está quicando muito Na área Na área do time de Lantanho Bate E o EBC está jogando Para a metade do gramado O Sapinho já perde a bola Para Ricardo Gostudão A bola não saiu Lá vai Invadiu a área Pega Bebel Com as pernas Tonhão Ajeitou o Guilherme Recupera para o time De verde limão Bota para a metade do gramado Com o Sapinho O Garrincha do Parque Com a perna esquerda Limpa um Toca para Guilherme Vai tentar ganhar Ali de fundo Corta o Alexandre Bisteca de Canela Recupera Guilherme Júnior Santos Limpa Ele tem a perna no sapato Chuta Tiro de meta Marco Rogério Júnior Santos Tentou com a perna esquerda Que não é a boa Passou um pouquinho longe Mas vale Foi uma finalização Não deixou de ser uma finalização Mas infelizmente Foi para fora Foi muito fraco E o goleiro César Só acompanhou o lance E o César já trabalha No campo de defina Com o Ismael O Júnior Baiano O Júnior Baiano Faz o lançamento Para a metade do gramado Corta o Hebert A bola bate na rede Por cima E sai de lateral Para o Tonhão Cobrar E o Roberto Aposta com sucesso R.A. Refrigeração Climatizando o seu ambiente E o Ribeiro Estou na Antibar Bola na boca do gol Piu Piu Domina no peito Bota na entrada Para o Alexandre Vai tentar Bicuda Corta o Roberto Carlos Dupac Ismael Tenta dar de baixo Das pernas Para Guilherme Que toca para o Hebert Bota na metade do gramado Para o Júnior Santo Que domina quadradamente A bola Sete de lateral Comigo não tem jogo ruim 1 a 0 Para Está 0 a 0, né? 1 a 0 1 a 0 Ah, sim Corrigindo 1 a 0 Gol da lenda Marcos Piu Piu Bota para o campo de ataque A chance O Carlos Henrique Corta de canela Sete de escanteio Lá vem o drone Vamos ver quem sobe 1 a 0 Para o time de laranja Gol da lenda Marcos Piu Piu Alexandre Bistec Ajeita O gigante Sobe Tonhão Deixa Faz a jogada Corta a luz E o sapinho já arma o contra-ataque Ultrapassa a metade do gramado Sai da vacaça do Ricardo Aluga o meio do campo Bate O Ricardo Corta E manda para o campo de ataque 0 Cuscuz se antecipa Além do Marcos Piu Domina para o time de laranja Já está no campo de ataque Dá uma cavadinha para a cobrinha Que tenta dar um coice na bola E sai de lateral Lateral para o 0 Cuscuz Cobrar Bota a bola em cima da linha Que toca para o Carlos Henrique O Tietchan A casa de panela Ele ultrapassa Perdeu Com falta 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 da lenda Já o Carlos Henrique Está reclamando demais Zé do Cuscuz Toca para o Júnior do Sando Que bate Cessa com os pés E o Paulo Cobrinha Já trabalha Com a camisa do número 80 Na metade do gramado Com o Tonhão O Tonhão Deixa Recua para o Júnior do Baiano Que passa a metade do gramado Estou sentindo o cheiro Do segundo gol Tonhão Ismael Para Tonhão A chance Cobrinha Agitou o bebê Faz o milagre E o Guilherme Está jogando Quem não vai leva Ele ultrapassa a metade do gramado O jogador se exaltou ali Porque o José Não tocou nele Ele ficou com raiva do companheiro E acabou xingando Se xingar aqui A punição de dois minutos Fora do campo E o Tonhão Já sai ligando Na metade do gramado Para a lenda Marcos Piu Piu Ele tem que chegar Tem três contatos ali Tonhão Marcos Piu Piu Recebe na direita Bota na ponta de direita Para o Paulo Cobrinha Estou sentindo o cheiro do gol A chance Bola 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 No final A lenda Marcos Piu Piu Vai pedir música Hoje Camisa do número 20 Marco Rogério Bota no time De vez de limão Para sentar de novo Isso aí Piu Piu Hoje o cara está bem Marcou três gols Na pastilha Time de laranja Escolhida a dedo Os caras Bem experientes Que prevalece A experiência Jogadores do verde Jogadores do verde Não soube aproveitar As oportunidades Que teve E não conseguiu finalizar Direto no gol Na tua opinião O time de verde e limão Estão mais temperamentais Ou não estão afim de jogo O time verde e limão Estão muito ansiosos Em marcar o gol Quando está chegando Na frente do gol Não está tendo aquela calma A paciência Que o time de laranja Está tendo na frente do gol O último jogador Que fez o gol Para o time de verde e limão Está bem aqui O Hebert O único gol Do time de verde e limão Está bem aqui Fala aí Hebert Rapidamente A sensação de fazer um gol Primeiro gol Muito feliz Obrigado Antes do juiz Da pitada Porque essa pitada Não tinha valido Senta novamente O time de verde e limão Mais uma vez Vamos para a quinta pareia Com o time de laranja Invicto O time de verde e limão